O músico Tony Brito, que é conhecido das Noites Cabo-Verdianas em Mindelo, acaba de lançar o seu primeiro single, intitulado Bosque C. A música que já tem videoclipe é sobre a pandemia da Covid-19, onde o jovem músico mindelense convida os cidadãos a mudarem de atitude face a esta pandemia. A música que já tem videoclipe é sobre a pandemia da Covid-19, onde o jovem músico mindelense convida os cidadãos a mudarem de atitude face a esta pandemia. A música que não tenta viver nesse exato tempo de pandemia, nessa mudança que a gente já ouviu que muito tive de uma hora para a outra, então as músicas te falam um bocadinho sobre o que é lá. O que é tipo, por exemplo, a gente tenta aprender a viver com um sistema diferente, pessoas de repente te acordar de ser calma, tudo enquanto mudado, tudo enquanto estranho. E no fundo também a gente quer saber 100% do que está passando, onde é que nós estamos a chegar. Então é tipo que nós estamos a olhar no mundo próprio de uma forma de aclamar, de chorar, então o tema daquela música é mesmo isso. E eu não me vou esquecer, porque às vezes tem a atitude que nós estamos a tomar, que nós estamos a fazer, nós acabamos a esquecer que é tudo o que nós estamos a fazer, é que eu refletir ali, no nosso mundo, onde é que nós falamos também naquela música, naquele refrão, esse é o único lugar que nós temos para viver. É que às vezes nós estamos a esquecer mesmo que esse é o único lugar que nós temos para viver, por isso nós temos que prestar mais atenção, tomar mais cuidado nas nossas atitudes, enfim. Uma proposta musical neste período da pandemia da Covid-19 para se refletir das atitudes do ser humano que podem pôr em perigo a vida. A melhor opção, segundo o artista, é mudar e adaptar-se à nova realidade. A melhor opção, segundo o artista, é mudar e adaptar-se à nova realidade.